Oi gente, a paz do Senhor, mais um dia, juntos pra glória de Deus, como eu tô feliz de ter você aqui. Eu sei que Deus tem feito milagres na tua vida, nós temos visto, ouvido, lido os testemunhos, e são muitos, e eu sei que o seu será o próximo. Talvez você me ouça e diga, Gabi, eu tô vivendo uma fase muito difícil na minha vida, eu tô passando por um momento de adversidade assustador, mas que bom que você chegou aqui de frente pra esse vídeo, porque o Senhor quer falar contigo, Ele quer responder as dúvidas do teu coração, e o que eu vim falar hoje pra você basicamente é que Deus vai te fazer uma surpresa. Por que não profetizar que ainda essa semana será uma semana de bons sinais, de boas surpresas? Por que não dizer que teu telefone vai tocar, uma mensagem vai chegar, alguém vai dizer, eu preciso te abençoar, porque Deus me mandou. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Ela alegra o teu coração ou você duvida? Porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado pro outro. Mas se você crê, meu filho, se creres, verás a glória de Deus. E mais do que isso, a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Então, creia junto comigo, creia pra este tempo, creia pra tua vida, creia pra tua casa, creia pra tua família, creia pros teus negócios. Por que não profetizar que você vai viver uma surpresa nos teus negócios? Tu verás a boa mão de Deus se estendendo sobre ti. E você vai falar, meu Deus, eu nunca imaginei que pudesse acontecer desse jeito. Eu fui pelo de surpresa, é, esse vídeo é pra você. Deus te sentou aí pra te chacoalhar hoje e falar, eu posso te surpreender. A pergunta é, você crê? Porque quem se movimenta por fé vive milagres. Nós estamos falando essa semana inteira sobre milagres. Nós estamos falando esses últimos dias sobre milagres. Porque milagres não se explicam, gente. Milagres não tem explicação. Você não explica o milagre. Se você consegue explicar, não é milagre. Milagre é aquilo que você não consegue explicar. Vive falando, eu tô acreditando. Como é que eu vivi isso? De onde saiu isso? Milagre. Milagre. E é o que Deus fará por você ainda essa semana. É o que Deus fará pela tua casa. É o que Deus fará pelos teus negócios. É o que Deus fará pela tua família. Você crê nessa palavra? Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você. Deus te sentou aí pra falar isso com você hoje, pra trazer alegria ao teu coração. Mas antes, pega o link desse vídeo. Manda pra alguém que você conhece, que também precisa de um milagre. Que também precisa de uma resposta. Que também precisa de uma palavra. Que também tá angustiado. Que também tá aprisionado. Que também sente que a sua vida não anda, não flui. Tem negócios grandes, tem projetos grandes, mas parece que não vai. Pega o link desse vídeo. Manda pra essa pessoa, porque essa palavra é pra ela. Essa palavra é pra essa pessoa, é pra você também. Porque Deus te sentou aí pra dizer pra você. Eu tenho projetos grandes na tua vida e eles vão se cumprir. Eu não dependo das tuas condições pra fazer acontecer. Eu sou Deus. Eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus de milagre. Eu sou Deus de providência. Aleluia. Se inscreve no meu canal aí. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém. Coloca nos comentários qual é a área que você precisa que Deus trabalhe na tua vida. Qual é a área? Qual é a área que você tem visto que tá cada vez mais difícil? Que você precisa de uma providência? Que você precisa de um milagre? Coloca aqui. Coloca aqui. Porque enquanto você escreve, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre em tal área da minha vida. Enquanto você escreve, você está profetizando que o milagre se manifestará. Sabe o que Deus me mandou falar pra você hoje? Sobre a história de um pescador. Mateus 17, a partir do versículo 24. Sabe o que vai acontecer? Um milagre. Um pescador simples. Um homem simples. Que precisa de uma providência. Precisa. Só que, como? De onde? De onde virá? Quem entrará? Como acontecerá? Jesus olha pra ele e fala, Pedro, pega o teu anzol, lança no mar. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. E pode tirar de lá o que você precisa. Não, você tá brincando, Gabriela. Não, não tô, não. Por isso que eu tô te falando. Milagre não se explica. Milagre se vive. Imagina se Pedro ouve o direcionamento de Jesus e fala, Senhor, não vai ter um estátel na boca de um peixe. Não tem nem como. Porque como é que o peixe vai morder um anzol se ele já tá com a boca cheia? Aleluia! Só que Pedro não duvida. Pedro só vai. Pedro não duvida. Pedro vai. Hoje o que Jesus tá dizendo pra você é, se você tentar achar lógica no que eu vou fazer, tu não vai conseguir se movimentar. Você precisa se mover por fé. Quem se move por fé não anda por lógica. A fé não se explica. Não tem explicação pra quem anda por fé. Quem anda por fé tem coragem de rir. Quem anda por fé faz igual a Abrião. Você da terra, da paredena, da casa do pai, vai. Pra onde eu tô indo? Não sei. Eu sei que Deus mandou eu rir. Mas como é que você vai? Eu vou. Porque ele tá mandando. Sempre que você tiver uma palavra, se mova por ela. Sem medo. Sem temor. As pessoas vão te indagar. Você pensa que não tem gente pra falar, Pedro, deixa de ser doido. Você não vai amantecer. Você vai gastar sua energia. Tuas sempre vai ter alguém pra criticar seu ato de fé. Mas Jesus te sentou aí na frente desse vídeo pra falar pra você. Por que você ainda não se moveu pela palavra que eu liberei sobre a tua vida? O que é que te falta pra você se direcionar à palavra que eu te dei? Ai, eu tô com medo de ser frustrado. Eu tô com medo de ser vergonhada. Porque pela lógica, se o peixe já tem uma moeda na boca, já tem um extrato aí na boca, ele não vai. E qual é a garantia? A garantia é a palavra. A garantia é o que Jesus te mandou fazer. A garantia é o que Jesus tá dizendo pra você. Não é qualquer pessoa que tá dizendo vai. Quem tá dizendo é ele. Gabi, mas eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que me apoie. Eu não tenho ninguém que acredite. Jesus não falou, Pedro, se as pessoas acreditarem, lança mãozão. Não. Jesus só disse, Pedro, vai. E o mais lindo é que Pedro era pescador. Sabe o que Jesus tá dizendo? Eu vou usar a área que você domina pra te surpreender. Qual é a área que você é bom? Qual é a área que você domina? Deus tragará os milagres dessa área. Deus vai fazer as coisas que você faz que parece que são pequenas. Deus vai te fazer uma surpresa. Deus vai colocar a mão poderosa dele. Porque pensa. Qual era a possibilidade do peixe que Pedro pegar tem um estátua na boca? Qual era a possibilidade do peixe conseguir morder o anzol tendo um estátua? Não existia isso. É fora da lógica. Foge da realidade. É coisa de doida. Coisa que você não explica. É coisa que as pessoas não entendem. É coisa que você não pode nem falar pra todo mundo. Porque senão vão ficar assustados. É o que Deus quer fazer na tua vida. Hoje, o Deus de surpresas quer te visitar. Hoje, o Deus de provisões surpreendentes está falando com você diretamente. Ele te sentou aí pra te falar. Você acha mesmo que eu colocaria projetos no teu coração que eu não pudesse honrar? Você acha mesmo que eu ia te fazer sonhar com coisas que eu não pudesse te dar recursos pra viver? Deus tá trazendo a minha memória. Lá no livro de Ageu, quando o povo vai reconstruir o templo, depois do templo de Salomão, eu tava falando sobre isso ontem, eu preciso falar, que agora o que Deus tá mandando é eu falar. O povo começou a se comparar, porque na reconstrução do templo eles não tinham tantas riquezas. E o templo de Salomão era muito rico, muito próspero. Então eles começaram a dizer, a gente não tem como fazer igual o Salomão. A gente não tem recurso. E Deus tava falando, reconstrói, reconstrói, reconstrói. Mas a gente não tem, mas a gente não tem, a gente não consegue. Primeira coisa, para de se comparar com os outros. Para de olhar a vida dos outros e achar que tem que ser igual. Deus tá dizendo, vai pelo caminho que eu tô te mandando. Deus não queria que fosse igual o templo de Salomão. O que Deus tinha pra eles era algo surpreendente. Entenda isso. O que Jesus fez na vida de Pedro foi surpreendente. O milagre que ele tem pra você é um caminho que ele traçou só pra você. E aí, lá em Ageu, na construção do templo, quando Deus diz pra eles, constrói, constrói. Ah, mas a gente não tem a riqueza de Salomão. Sabe o que Deus fala pra eles? Minha é a prata e meu é o ouro. Sabe o que Deus tava dizendo? Se eu quiser, eu dou a vocês o que eu dei a Salomão. E se eu não quiser, eu não dou. Tá comigo, eu sou o dono. Só faz o que eu tô te mandando fazer. Aí ele dá uma garantia, porque a glória desta casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Deus dá uma garantia dizendo, eu não sei quanto que você tem em mãos, eu não sei quanto que você tem na sua conta bancária, mas o teu valor não é isso. O teu valor é a presença que caminha contigo. Se mova por ela, se mova pela palavra que você recebeu. Aleluia. Imagina Pedro indo lá com o anzolzinho dele, lançando. Você pensa que não tem questionamentos que não vem à mente? Você pensa que a gente não fica assustado? Será que eu tô louco? Será que eu tô maluco? Será que eu tô acreditando em promessa doida? Será que eu tô sonhando alto demais? Não, não. Tá sonhando alto demais. Tu vai ter condição de chegar ao final dessa faculdade. Deus vai abrir essa porta pra você. Deus vai te presentear com os seus filhos. Deus vai te dar sim a casa que ele falou que daria. Deus vai abrir a porta que ele falou que abriria. Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de mentira. Acaso falaria e não cumpriria. Deus não é mentiroso. Tudo que ele falou, teu respeito, vai se cumprir. As palavras que ele liberou sobre você, ele se encarrega. Ele não depende de você. Ele não precisa do que você tem. Ele não precisa da conta bancária. Ele não precisa do histórico da tua família. Será que a tua família tem? Será que eles podem? Ele não precisa do que a tua família tem. Do que eles não têm. Ele tá dizendo, se você crer na minha palavra, eu vou te fazer uma surpresa. Se você crer na minha palavra, eu vou glorificar meu nome na tua vida. E tu vai saber que eu sou Deus. Lá vai Pedro, usando o que ele tinha, usando o que ele sabia. Use o que você tem, use o que você sabe. Coloca a mão na massa com aquilo que você aprendeu. Vai lá, porque Deus vai te surpreender. As provisões Deus trará no meio do percurso. Vai lá, vai lá. Tenha coragem, tenha coragem. Vai. Lá vai Pedro. Quando ele lança o anzolzinho dele. O peixe. Agarra o anzol. Quando ele abre a boca do peixe. Lá tinha o estado. Sabe o que é mais lindo? É perceber que por mais louco que seja o direcionamento, vai acontecer do jeito que Jesus falou. Hoje, eu quero clamar pela tua vida. Pra profetizar que você vai dar o passo que você precisa dar. Eu quero orar pra que você tenha coragem de se mover pela direção que Deus já te deu. Eu tô falando com você que tá me ouvindo, que sabe que Deus te chamou pra coisa grande. Tem algo grande pulsando no teu coração, mas você tá com medo porque você tá olhando porque você tem em mãos. Para de olhar pro que você tem e pro que você pode. Comece a olhar pro que Deus tem e pro que Deus pode. Ele tá dizendo pra você, eu sou teu recurso. Eu sou tua surpresa. Eu sou teu provedor. Eu sou teu pai. Eu sou teu amigo. Aleluia. Eu não vou deixar faltar nada. Eu caminharei contigo por essa estrada. E tu vai glorificar meu nome. Tu vai ver que eu sou provisão. Eu quero profetizar que essa semana será uma semana de provisões surpreendentes. Eu quero profetizar que essa semana será uma semana de milagres inexplicáveis. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai ser surpreendido pelo poder de Deus. Em áreas que você achou que estava envergonhado. Que seria fracassado. Que seria... Que passaria por beixão. E Deus tá dizendo, se prepare pra ver a minha mão trabalhando por você. Você crê nessa palavra? Feche os seus olhos comigo. Deus, na autoridade que há no teu nome. Na autoridade que há no teu nome, eu quero apresentar essa pessoa que tá me ouvindo agora. Esse sentimento de medo, de frustração, de fracasso que tá dominando ela, Senhor. Que não deixa ela dar o passo que ela precisa dar. Porque tem medo. Porque tá dizendo, eu não tenho recursos. Senhor, o temor, o desespero, as ansiedades têm se aumentado no coração dessa pessoa. E ela não tá conseguindo se movimentar pela palavra que recebeu. A poder do teu nome agora. Oh, aleluia. Eu declaro que ela vai se mover por fé, Senhor. Fé. Eu quero profetizar que essa semana será uma semana de surpresa. Semana de milagres. Semana de provisões inexplicáveis, meu Senhor. Entra agora com providência. Nessa área que ele não pode. Nessa área que ele acha que ele seria envergonhado. Entra agora. Entra lá. Jesus faz um milagre. Faz uma surpresa. Mostra que tu é Deus da vida dele, Senhor. Esse homem que tá desesperado agora. Porque tá vendo a sua família, Senhor. Sem ver condições pro que ele precisa. Senhor, é esta mulher. Que tá sem um direcionamento. Sem uma resposta. Porque as portas se fecharam. Oh, meu Deus. Ali ela precisa dar esse passo agora. Ativa. Ativa a fé no coração dele agora. Faz ele se levantar. Faz ela se levantar, Senhor. Crendo na palavra. Eu profetizo, Senhor, que eles se movimentaram pela palavra. É pela palavra. Não é pelo que temos. Não é pelo que somos. Não é pelo que entendemos. É pela palavra. É pelo que tu és. É pelo que tu sabes. É pelo que tu fazes, Senhor. É pela palavra. Eu abençoo esta pessoa que me ouve agora. E eu profetizo coragem, coragem, coragem. Pra crer. Mesmo contra o cenário desfavorável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu sei que tem uma força se apoderando de você agora. Eu sei que tem a ousadia tomando conta do seu interior agora. Você está sendo renovado pelo poder do nome de Jesus. Nenhum temor vai te paralisar. Nenhum temor. Você está olhando para as tuas mãos e vendo poucos recursos. Eu sei. Mas o Senhor está dizendo para você agora. Se mova pela minha palavra. Ela é a tua garantia. Pega essa palavra. Caminha com ela. Porque essa semana será uma semana de provisões. Assim te diz o Senhor. E eu quero que você volte aqui. Conte o testemunho. Porque milagres suprim, dentes, acontecerão. Todas as áreas da tua vida. Você vai viver milagres. Porque essa é a garantia de Deus para você hoje. Se você crer. Manda esse vídeo para alguém. Profetiza sobre a vida de alguém. Porque milagres acontecerão. E eu espero o seu testemunho. Porque através do seu testemunho. A vida de alguém também será mudada. Deus te abençoe. Fica na paz. E com essa presença que está aqui conosco. Porque ela te visita aí agora. Em nome de Jesus.